E agora é hora da festa da ANC, atenção, você quer comprar seus móveis planejados, essa festa é pra quem, senhor Nain? É pra você, meu amigo cliente, minha amiga cliente, sempre é pra você, porque as condições vão são de arrasar. Antes de falar das condições, inclusive deixa eu agradecer o sucesso que a campanha da ANC vem fazendo, a você cliente que veio até a loja, você conversou com a Lini, com a Kelly, com a Vera, com a Jéssica, obrigado. Tá pegando o cem, viu? Obrigado, agora você que não veio, esse final de semana eu quero você aqui, oportunidade agora. É a campanha Comece 2015 com... Com o pé direito. Com o pé direito, que campanha é essa? Vai, vamos explicar. Olha, você aqui vai comprar uma casa inteira, casa completa, tem um projeto pronto de até 60 metros quadrados do apartamento. Dois dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e banheiro. E home theater. Aí você compra todos esses ambientes, você sabe quanto você vai pagar por mês? 599 em 36 parcelas. Maurício, não tem ninguém que faz isso no mercado. Gente, de verdade, comprar na ANC, né? Porque quando a gente fala de parcela de 599 e comprar na ANC planejados, faz toda a diferença. É diferenciado. Uma empresa com zero de reclamação, uma empresa tradicional. Eu sempre digo isso no nosso programa e aqui na ANC eu tenho o prazer de trabalhar pra ANC planejados e trabalhar numa empresa que coloca você, consumidor, em primeiro lugar. Por isso, 599 por mês é pra correr. Agora, atenção, vou te dar mais um motivo pra você levantar da cama e vir correr. Não para por aí. Comprou, ganha presente. Compra a sua casa completa, você tem três opções de kit de presente pra ganhar. Kit número um. Kit cozinha, que é um cooktop, um depurador e um microondas. Não quer o kit cozinha? Ah, não quero o kit cozinha, é kit dormitório. Você vai ganhar um colchão box de casal e um colchão box de solteiro. Não quero o kit dormitório. Ah, você ganha um kit salário estofado, três lugares retrátil, feito sob medida pra sua casa. Maurício, é só ANC que faz isso, ninguém faz isso em Guarulhos. Ninguém faz isso agora, vamos mandar, vai. Vamos mostrar aquela cozinha ali? Consegue? Passa aqui, passa aqui. Chega aí. Chega aqui, dá uma olhadinha aqui, olha só, que beleza. Vem passear, olha que linda. Olha, vários sistemas de acabamento, tem várias cores e aqui, olha o vidro, tá vendo? Esse aqui é sistema Aventus, olha só. Vem com amortecimento de impacto, olha que beleza, meu querido. Você vem aqui, é qualidade, é preço, é presente, é tudo, Maurício. Não quer essa cor? Olha aí, olha, dá uma olhada nas cores aí, olha que beleza. Você pode escolher, tem várias opções de cores. Projeto totalmente personalizado pra você. Por isso, venha pra loja e a campanha começa 2015 com pé direito, comprou casal completa, paga parcelas de... 599. Ganha presente, kit número 1. Kit cozinha, é um cooktop, um depurador no micro-ondas. Kit número 2. É um colchão box de casal, é um colchão box de solteiro. Kit número 3. É um estofado, três lugares retrátil. Avenida Guarulhos 4362, telefone? 28638, Zé Mbis. Emílio Vivas 2156, telefone? 2451444. Ah, mas 2015 com pé direito, meu amigo. NC, planejados, duas lojas completas, bem aqui do seu lado. Na Avenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. NC, planejados, ambientes pensados pra toda sua família. Suas ideias, seu sonho, você pode trazer. Que a NC é 100% por você. Atenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. Atenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. Atenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. Atenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. Atenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. Atenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. Atenida Guarulhos 4362 e também na Emílio Vivas 2156. A CIDADE NO BRASIL